Sorte, gols perdidos na vitória do Flamengo sobre a Olímpia, tá? Vamos falar sobre isso também, tá? Tá lá no meu blog, no AllSport. Eu quero frisar uma coisa que eu acho que é muito importante pra quem tá acompanhando, pra quem viu o jogo, pra quem torce pelo Flamengo, é o seguinte. Cuidado com o Oba-Oba. Torcedor do Flamengo, cuidado com o Oba-Oba. O Oba-Oba já resultou naqueles 4x0. O jogo de hoje tem coisas legais e pontos preocupantes que tem que ser analisados também, tá? Vou avisando aqui que não vou dar o menor espaço pra gente que torce pra outros times e vem aqui tumultuar com papo de Varmea, com essas bobagens, tá? Pelo amor de Deus. Falaremos do VAR também. Eu acho que o VAR acertou, né? É esquisito. Eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso. Mas é assim que funciona hoje, né? É assim. O VAR constatou que houve lá um pênalti e aí tudo que aconteceu depois, aí tá uma grande sorte do Flamengo. Gabriel participou dos 4 gols, é verdade. Grande atuação depois de uma bobagem que ele fez domingo quando não jogou nada. Ele é fantástico, o Gabigol. Joga demais, jogador histórico do Flamengo, mas precisa amadurecer.